Compreender e viver o mistério pascal, desde logo porque estamos às portas da celebração de mais uma Páscoa e todos ansiamos para que a possamos celebrar na forma presencial, na forma habitual. Padre Francisco Couto foi aluno do nosso Instituto, já lá vão uns aninhos, pronto, o tempo passa, não é, meu caro amigo? E depois, ele é natural aqui de Montemor, onde eu me encontro, depois fez a sua especialização em liturgia no Instituto de Santo Anselmo, dos Beneditinos, os mestres na liturgia, em Roma, e de lá veio, e ele é professor de liturgia no Instituto, as cadeiras de teologia estão-lhe confiadas, e com isso também ele consegue conciliar a reitoria do Santuário de Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa, e neste momento também a reitoria, a vice-reitoria, não sei se é a reitor, se é a vice-reitor do seminário de Vila Viçosa, que naturalmente agora está vocacionado mais para um centro pastoral de Ocesano. Padre Francisco, muito obrigado por teres aceito, e quero dizer-te que a comunicação vem mesmo a propósito, gostamos sempre de te ouvir, e passo-te já a palavra agradecendo a tua disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado eu, Padre Zé Moraes. Saúde de todos quantos me estão a ouvir nesta hora e neste momento. Espero conseguir ajudar-vos também a refletir um bocadinho sobre este mistério. O Padre Fernando pediu-me aqui que partilhasse convosco um texto que eu há bocadinho tinha partilhado com ele, que talvez nos ajude a começar a nossa reflexão. iria dividi-lo em três momentos. O primeiro terá que ver um pouco com a história, e como chegámos à nossa celebração do trídeo de Pascal, que o trídeo de Pascal é um termo recente, portanto não vamos fixar-nos nele, mas sim a Grande Semana, ou a Semana Santa, como é conhecida entre nós. E aí sim, ao longo da história ela teve várias dimensões, e pronto, e desenvolveu-se nessa dimensão. Depois um bocadinho olhar as nossas celebrações atuais e tentar perceber o que é que elas celebram, indo aos elementos mais essenciais, não sendo tão exaustivo, e posteriormente deixar duas ou três indicações, como podem parecer um bocadinho interessantes, para olharmos a Semana Santa e, por um lado, as dificuldades com que nos separamos hoje, e por outro lado, aquilo que poderíamos destacar e salientar ao nível do trídeo de Pascal. Queria começar com esta citação de Militão de Sardes, um autor de finais do século II, supostamente, pelo menos as indicações dizem que ele faleceu por volta do ano de 199, portanto é mesmo mesmo encerrar o segundo século, e que a mim me chamou a atenção, dentro da leitura que fui fazendo, também para preparar este momento, mas ligando também às minhas leituras atuais da Páscoa, que me parece um chavão importante, ou um desafio importante para entendermos aquilo que celebramos, e de forma total. Diz-nos Militão de Sardes, na sua homilia sobre a Páscoa, ou no seu comentário sobre a Páscoa, que o efeito a lei fez-se palavra, e sendo antiga, tornou-se nova. O preceito deu lugar à graça. A figura transformou-se em realidade, o cordeiro em filho, a ovelha em homem, e o homem em Deus. Gerado como filho, conduzido como cordeiro, imulado como ovelha, sepultado como homem, e ressuscitou dos mortos como Deus, sendo por natureza Deus e homem. Ele é tudo. Enquanto julga, lei. Enquanto ensina, verbo. Enquanto salva, graça. Enquanto gera, pai. Enquanto é gerado, filho. Enquanto padece, é cordeiro. Enquanto é sepultado, homem. Enquanto ressuscita, Deus. Este pequeno texto, e a tradução que aqui apresento, é aquela que aparece na antologia litúrgica do padre Leão Cordeiro. Ora bem, este é o mistério pascal, diria eu. E por isso, as palavras de Militão de Sardes, em finais do século II, ajudam-nos a perceber que a Páscoa, e quanto a precede e quanto a segue, não é somente um comemorar um facto passado, mas um celebrar como presente. Na realidade, da Igreja e do mundo, trata-se de uma paixão e ressurreição que continua. Assim, passando ao primeiro elemento logo, dados históricos. E por isso, estes apontamentos históricos, procuraria que eles nos ajudassem a compreender como é que chegámos aqui, em relação àquilo que celebrámos. Os primeiros séculos não são pródigos em informação. A história ajuda-nos a entender isso mesmo. Desígnos de tempo da improvisação. Não temos livros litúrgicos, livros com ritos, ou mesmo ordinários do que quer que seja. Encontramos, sim, conjuntos de normas canónicas, normas morais, normas litúrgicas, normas catequéticas. Recordo, por exemplo, a Didaquia, a tradição apostólica, documentos, o primeiro do século, finais do século I, ainda que com materiais dos anos 45, 50. A tradição apostólica, normalmente, atribuída ao ano 213, mais ou menos. Ou até mesmo os escritos dos padres das igrejas, nomeadamente a Inácio de Antioquia, Clemente Romano, Policarpo, este que acabámos de escutar, Militão Sardes, Santo Irneu, Ambrósio, Agostinho, Cipriano, não sei. Temos outros escritos, como Justino, do ano 150, as homilias pascais do século II, que muito e em muito transformaram a liturgia da igreja. Recordo que, por exemplo, com a tradição apostólica, encontramos logo uma diferença enorme entre aquilo que era a celebração eucarística para uma narração mais teológica e que apontava, claramente, para uma celebração ligada à narração, não tanto à repetição das palavras do Senhor Jesus. Orígenes, Tertuliano, dois autores que não são propriamente considerados padres da igreja, mas que encaixam dentro deste percurso. Todos estes nos deixam preciosas indicações de como é que a comunidade celebrava. Mas não existe um ritual, nenhum deles comporta um ritual ou um guia celebrativo. O que os historiadores conseguem é, destes escritos, de calcar um rito, diria eu. Mas sobre a Páscoa, e diria sobre a Páscoa anual, aqui não encontramos muito. Isto porque os padres da igreja, em muitos momentos, citavam a verdadeira Páscoa como sendo cada domingo, uma Páscoa semanal. Aqui não encontramos muito, liturgicamente falando. O importante, de facto, é a Páscoa semanal, o domingo. É conhecida, também entre nós, a controvérsia pascal de finais do século II. Controvérsia esta que dividiu os cristãos. Os mais ao ocidente defendiam a celebração da Páscoa anual no domingo seguinte ao 14 de Nizã. Concílios, discussões, depois... E o Papa Vítor, também mais ou menos por volta do tempo de Militão de Sardes, decide considerar heréticos aqueles que celebravam a Páscoa ao 14 de Nizã. Depois houve um retrocesso, não importa. Dizer que, de facto, com esta marca e esta altura, o Papa Vítor, é uma decisão, diria eu, que a igreja assume como sendo um tempo, ou marco um dado, um momento da história que ajuda a refletir sobre a Páscoa anual, já que até aqui, se calhar, aquilo que importava mais celebrar era a Páscoa semanal. Não termina logo aqui a controvérsia, mas hoje, de facto, celebrámo-a no primeiro domingo, após o equinócio da primavera. Ou seja, no primeiro domingo, a seguir à primeira lua cheia, depois do dia 21 de Março. É assim que se define a Páscoa hoje. Mas, para mim, hoje, o mais importante não é esta controvérsia, mas sim a celebração da Páscoa. E, na verdade, o culto cristão nasce da Páscoa e nasce para celebrar a Páscoa. Tudo é visto em função e a partir da Páscoa, ou seja, do acontecimento de Cristo morto e ressuscitado. A Igreja Primitiva celebrava a Páscoa com um acontecimento que resume e que afirma, para a nossa salvação, a totalidade da obra salvífica de Cristo. Da memória deste acontecimento, a Páscoa, desenvolveu-se, a partir do século IV, a totalidade do ciclo das celebrações anuais, onde a Páscoa, de facto, aparece como centro. Chamava a vossa atenção para três documentos essenciais neste meu percurso primeiro sobre a história. A Didascália dos Apóstolos. Trata-se de um documento, provavelmente, nascido em ambiente sírio, na zona da Antioquia, e que reporta, mais ou menos, ao ano 230, as Constituições Apostólicas, que é um documento que assume a Didascália dos Apóstolos, a tradição apostólica, mas que os amplia, e que, mais ou menos, também do mesmo ambiente sírio, o Antioqueno, reporta-se mais ou menos ao ano de 380, e um outro, tais de se calhar menos conhecido entre nós, mas com uma riqueza imensa, que é a peregrinação de Egeria, há quem lhe chame Eteria, há também quem lhe chame Sílvia. Uma Monja Galega, pelo menos são as descobertas que se fizeram até agora, peregrina a Jerusalém, que, mais ou menos, é contemporâneo às Constituições Apostólicas, a data é, mais ou menos, 383, e que se dedica, pelo desconhecimento também da própria peregrina, a descrever as celebrações que acontecem em Jerusalém durante o período de Pascal. Antes, não encontramos elementos rituais ou informações de grande relevo, no respeitante à Quaresma ou até mesmo à Semana Santa, aqui nestes documentos designada de grande semana, e depois, aquilo que vamos descobrir são os documentos que a Igreja já consigna na época da chamada criatividade, a partir do século IV-V, e que consigna por escrito precisamente esses dados, nomeadamente os sacramentários romanos, e o sacramentário gelasiano vetos, que tem uma data entre o século VI e VIII, mas com elementos do século IV-V, consigna precisamente estes documentos que eu acabei agora de falar, e um bocadinho este ritual que vamos descobrir hoje. resulta, pois, que das informações aqui destacadas, e que eu vou partilhar convosco, se apresenta, não propriamente, um ritual completo, sim, o gelasiano vetos, sim, um ritual completo, com formulários litúrgicos, e que vai chegar até à reforma litúrgica do século XX, perdão, mesmo antes, há para as portas, neste caso, do Conselho Vaticano II, como sabemos, e se não sabemos, ficamos a saber, a reforma da Semana Santa deu-se nos anos 51 a 55, precisamente às portas do Conselho Vaticano II, que é de 62 a 65. No respeitante a estes documentos de que vos falei, Dias Cali dos Apóstolos, ano 230, certo? Pronto. O jejum era a grande marca, e que durava durante seis dias, nesta chamada grande semana. Ou seja, os primeiros dados sobre a quaresma, não, mas sobre a semana que antecedia a Páscoa, eram dados relativos à necessidade e ao rigoroso que deveria ser o empenhamento dos cristãos no respeitante ao jejum. Deveria haver uma só refeição durante o dia, à hora nona, ou seja, por volta das três horas da tarde. Esta refeição deveria ser pão, água e sal. É fantástico, não é? É muito rigorosa este desafio. O jejum é completo por causa, sexta e sábado, perdão, é um jejum completo por causa da paixão e da sepultura de Cristo. Significado deste jejum, e sobretudo desta sexta e sábado com o jejum completo, é que aquela resposta que Jesus dá aos seus discípulos acerca da discussão sobre porquê que os discípulos de João Batista jejum e tu não, e Jesus responde, dias virão que o esposo está tirado e nesses dias então antes de jejuar. Estamos a falar do Evangelho de Marcos. Então aí sim, este convite a jejuar e a rezar por aqueles que morreram, segundo o exemplo dos apóstolos, há o momento da paixão. Na didascala dos apóstolos aparece um elemento litúrgico ligado a isto, é os cristãos reúnem-se em assembleia de oração para jejuarem. Isto é o primeiro dado que nós temos de forma, já antes tínhamos também o jejum para aquele que ia ser batizado, para aquele que preparava para o batismo, descobrindo-se na didaquê, mesmo até na tradição apostólica, nos outros documentos. Mas aqui há um elemento concreto que é a ligação à Páscoa. Neste documento aparece uma certa cronologia da paixão e uma cronologia que é assente e marcada também pela leitura, pela proclamação, perdão, da palavra que vai acontecendo ao longo desta grande semana. Assim, a atividade final de Jesus é distribuída nestes seis dias, uma vez que desde segunda-feira está decidido dar a morte a Jesus, segundo os evangelhos. Então, a partir daí, porque lhes será tirado o esposo, a comunidade cristã é convidada a jejuar. Não importa o que está antes, importa a quinta-feira santa, aquilo a que hoje designamos quinta-feira santa, portanto, quinta-feira da grande semana, Jesus, a palavra assenta sobre Jesus ser transferido para Pilatos e passar a noite da prisão. Sexta-feira, de manhã, existe o processo diante de Pilatos e de tarde a crucificação. No sábado de tarde, é como se fosse o início do domingo, então o Senhor dorme e ressuscita. E aqui encontramos, na palavra de Deus, o episódio sobre a aparição a Maria Magdalena. Domingo de manhã, a aparição de Jesus a Levi, não se sabe quem seja este personagem, e depois aos outros apóstolos. Então, neste documento, todo o calendário resulta da oposição aos judeus. Ou seja, a ideia da escália dos apóstolos é que os cristãos não façam jejum nos mesmos dias dos judeus, não celebrem as mesmas festas nos dias dos judeus, e por isso esta distinção que aqui surge. Ou seja, todo o calendário resulta de uma oposição aos judeus e faz divergir o jejum judaico do jejum cristão para que não haja festa ao mesmo tempo. Todos os dias desta grande semana havia Eucaristia de manhã e à tarde. Interessante isto. A Vigília Pascal é uma celebração que vai comportar, segundo a indicação da Didascália, leituras dos profetas, dos evangelhos, salmos, orações, súplicas pelos pecadores, e a própria Vigília é uma espera pela ressurreição do Senhor. Deve durar por isso toda a noite e termina ao romper do dia com a Eucaristia. E aqui dá-se o final do jejum desta grande semana. Além disso, um dado importante que acho que nós recuperamos na nossa coreasma atual é que a Didascália convida a oferecer a Deus a poupança resultante do jejum partilhando no socorro aos necessitados. O segundo documento que eu me propus apresentar-vos, vou tentar ser breve porque de facto tem muitas indicações e é aqui que se há uma grande mudança e uma grande viragem nesta consciência da semana ou da grande semana, o jejum dura também toda a grande semana, é muito próximo porque recolhe os dados da própria Didascália e estas constituições apostólicas apresentam uma única refeição que também com a Didascália mas que pode ser tomada não às três da tarde mas entre as três da tarde e o início da noite. Aqui já há uma abertura. A segunda abertura é que são permitidos os legumes. Não é só pão, água e sal. Já são permitidos legumes. Deve ser para ajudar o padre Fernando também aí na musculação. Ok. Para sexta e para sábado há tolerância para quem não possa jejuar ainda que se exija o sábado. Exige-se que se não podem jejuar nos dois dias que jejuam ao menos no sábado. Isto porquê? Porque o nosso Criador está ainda debaixo da terra. E só esse sábado do ano é que se devia jejuar. Nos outros sábados não está permitido jejuar segundo as constituições apostólicas. Interessante perceber que ao princípio e nestes séculos sábados e domingos não são dias de jejum nem de penitência. Este documento apresenta uma cronologia da paixão. Ou seja, quinta-feira celebra-se a saia do Senhor com os seus discípulos a partida de Judas o anúncio da negação de Pedro e a instituição dos santos mistérios. Eucaristia e sacerdócio. Depois surge a oração no Monte das Oliveiras a traição de Judas e a prisão do Senhor durante a noite. Aí dá-se o interrogatório a seguir na casa de Caifás até à Aurora. Sexta-feira o interrogatório na casa de Anás o processo de Ano de Pilates e a crucifixão à hora sexta. A seguir a hora sexta que é meio-dia, certo? A seguir três horas de trevas até à morte de Cristo na hora nona três da tarde. À tarde volta a luz e Jesus é sepultado antes do pôr do sol. Uma prática que ainda hoje temos entre nós, não é? No domingo ao nascer do sol celebra-se a ressurreição. As Constituições afirmam ainda que os cristãos não se devem fiar do calendário judaico nem celebrar a Pásco num dia que não seja domingo. Interessante esta aportação. Quanto às celebrações litúrgicas que também nos interessa aqui dentro da cronologia só a Vigília Paschal é que é descrita com algum pormenor. As outras não são tanto. Então, durante, dura toda a tarde até ao Cantar do Galo e do Cantar do Galo até ao romper da aurora de domingo. Ou seja, dura desde a tarde até ao Cantar do Galo que acontece de manhã. A sintaxe é a designação para a Eucaristia tem lugar na igreja. Reunidos na igreja velai, orai e invocai a Deus durante a vossa vigília lendo além os profetas e os salmos até ao Cantar do Galo que escreve as Constituições apostólicas. Em seguida após ter desbatizado os vossos catecúbnos depois de lerdes o Evangelho com temor e tremor e de pregar ao povo a salvação pondo fim à vossa tristeza e orai a Deus para que Israel se converta. Uma vez que o Senhor ressuscitou oferecei o vosso sacrifício que ele ofereceu por nós dizendo fazei isto em memória de mim. Depois pondo fim ao jejum e com alegria celebrai o dia da festa. Aqui encontramos tirando a liturgia da luz todo o nosso esquema ou pelo menos aquilo que são os temas da nossa vigília pascal. Encontramos ainda a recomendação de que os sacerdotes devem incitar o povo a participar nas várias celebrações quer pela manhã quer pelatar. O terceiro documento que me propus apresentar é etérea ou egéria. Em português acho que a designação é egéria. Aqui encontramos não só a celebração ou as celebrações para a Palestina neste caso para a cidade santa de Jerusalém com a sua comunidade local mas também que inclui uma comunidade ou várias comunidades monásticas e os próprios peregrinos que ocorriam ali aliás porque quem escreve é um peregrino. Um dado interessante é que o bispo não estaria sempre presente. Quer na Didascale dos Apóstolos quer nas Constituições Apostólicas existe um item que diz que o bispo entrava como que em prisão ou seja recolhia-se durante este período grande da Semana Santa. Aqui diz que o bispo não consegue estar em tudo mas os monges e a comunidade local os fiéis mais disponíveis eram mais assíduos. Não estou a dizer que o bispo não era assíduo estou a dizer que o bispo estava mais disponível ou pelo menos menos presente aqui não precisava estar em todas as celebrações. Bom nesta altura Quaresma é composta por oito semanas para que os 40 dias fossem efetivos os tais de jejum fossem efetivos volto a dizer sábado e domingo não se podia jejuar tirando o sábado santo neste caso o que significa que de facto para compor os 40 dias de jejum efetivo era preciso oito semanas e a oitava semana era a grande semana não era tempo de catequese uma vez que esta tinha terminado precisamente na semana anterior com a chamada redicio simboli ou seja a entrega ou devolução neste caso se assim entendermos do símbolo do credo à comunidade cristã que lhe tinha confiado na catequese depois do domingo de páscoa iniciava o tempo da mistagogia portanto era uma semana dedicada claramente a uma preparação muito intensa de outra coisa importante domingo de ramos que é como começa a grande semana era composta de uma celebração eucarística igual a qualquer outro domingo mas que terminava com o convite a participar nas próximas celebrações e quais são as próximas celebrações logo nesse dia à hora sétima e à hora nona eucaristia em dois lugares diferentes mas todos os dois lugares no monte das oliveiras nestas eucaristias cantam-se hinos ou salmos antífonas proclamam-se a palavra as leituras apropriadas ao lugar e ao dia que se está a celebrar mais leituras e mais orações à décima primeira hora portanto cinco da tarde mais ou menos lê-se o evangelho dos ramos e aqui tem início uma procissão para a anástasis ou seja para o santo sepulcro onde aí será celebrado o lucernário a uma hora já tardia de segunda à quarta-feira encontramos celebrações próprias da quaresma eucaristia que se prolongam desde a primeira hora da noite com conteúdos já descritos atrás com duas exceções na terça-feira na igreja do pai nosso é lido o discurso escatológico de jesus e na quarta-feira na gruta do santo sepulcro da anástasis o evangelho relativo à traição de judas para introduzir o chamado deveria eu o chamado triso quinta-feira para além das celebrações normais de cada dia surgem duas outras eucaristias muito próximas entre si uma na catedral do martírio e outra por detrás da cruz no gólgota onde no dia seguinte irá ser venerada a relíquia da cruz e aqui parece-me surgir um ligamento entre a eucaristia e a oferta de vida ou seja uma oferta de vida eucarística e a oferta de vida real verdadeira do seu próprio corpo mais tarde da primeira à quinta hora da noite na igreja também do Pai Nosso terá lugar uma grande eucaristia com hinos leituras antífonas orações e nesse momento leia-se as leituras do evangelho de João do seu discurso de despedida portanto desde o início do Lava Pés até à prisão terminada a celebração o povo sai cantando hinos até à igreja da ascensão não é interessante ver isto? ou seja a própria a própria Semana Santa aqui está organizada sempre entre a tensão entre a paixão e a ressurreição entre a morte e a glória e diria eu não vou alongar mais sobre isto tenho aqui também o sábado e o domingo e ainda não sei acho que não vale a pena falar muito mais da história porque depois passa o tempo e não consigo dizer mais nada mas dizer-vos isto que me parece extremamente importante perceber como a comunidade cristã aqui dá-se uma mudança real de mentalidade em que aquilo que nós estamos a descobrir claramente é que de uma celebração passamos verdadeiramente a uma mudança de paradigma e é aqui que a Semana Santa ganha uns novos contornos diria eu descubro em certa medida que para além do elemento teológico ou cristológico que a Semana Santa assume aqui ganha a carga histórica a carga humana diria assim celebrativa que também hoje comportamos e que em virtude do lugar onde está que é Israel que é a própria Jerusalém os lugares por onde Cristo passou onde se celebra e se vive estas dimensões a própria comunidade com as suas lágrimas os próprios documentos dizem-nos isso com as suas lágrimas com tudo mais acabam por assumir este lado mais dramático da sua vivência e da sua existência e aqui o trio do Pascal ou a Grande Semana acaba por assumir uma dimensão um pouco diferente com a qual se calhar também chegamos até hoje e por falar em chegar até hoje eu tenho aqui alguns slides que gostaria de partilhar convosco posso não posso Padre Fernando força força ok ver se eu consigo eles desapareceram-me daqui um bocadinho ele não me deixa partilhar posso partilhar? não me deixa partilhar aqui já ok partilhar o que hoje de facto nesta mudança de paradigma em que acho que enriquece também o trido se a gente não se perder naquilo que são que é o essencial e por isso eu coloquei este slide este primeiro slide aqui me dá a entender que de facto nós podemos enriquecer-nos hoje o trido é o cume é o vértice de um caminho histórico que é realizado pelas comunidades eclesiais na Quaresma se olharmos para aquilo que a Egeria ou Eteria descrevem percebemos que há um percurso há uma vida há uma dimensão parece que as comunidades estavam feitas para durante o dia inteiro estar ali a celebrar e assumem uma vivência de tal forma intensa que encarnam essa vivência mas sempre nesta tensão entre a morte e a reassobeição e por isso eu diria que hoje as nossas comunidades cristãs ao celebrarem o trido pascal têm que assumir que tem para elas também existir um caminho um caminho histórico pessoal próprio e que aquilo que fizerem durante a Quaresma será aquilo que os conduzirá a uma verdadeira ressurreição estes são elementos absolutamente irrenunciáveis digo eu da celebração pascal e este deve ser o serigueiro o grejo portanto neste sentido a Páscoa de Cristo não é somente recordação de factos passados ela assume de facto o assumir de um acontecimento histórico salvífico que pode ser atualizado e deve ser atualizado em cada momento mas que nos projeta num futuro ou seja a Páscoa de Cristo não é somente recordação de factos passados se houve uma comunidade que percorreu o itinerário que aresmal então faz verdadeiramente Páscoa e eu a seguir cito Santo Agostinho nos ajuda a entender isto também de outra maneira no sentido em que Cristo celebra a própria passagem da morte à vida usando a multiplicidade das suas manifestações e que na nossa vida deve ser entendida como um progresso e uma progressiva participação nesta realidade que é o próprio Cristo por isso Santo Agostinho dizia ele morreu pelos nossos pecados e morreu para a nossa justificação na paixão e ressurreição do Senhor é consagrada a nossa passagem da morte à vida e esta é a dimensão pascal de hoje a nível ritual eu destacaria dois momentos porque me parecem ser os essenciais paixão-morte como um único momento e a ressurreição ponho aqui de fora o sábado porquê? porque ainda que o trídeo pascal possa ser assumido a ter como assunção o sábado não resulta um dia celebrativo e esta pode ser um desafio para todos partilharmos um pouco não ponham essa pergunta que eu ainda não tenho respostas para ela mas assumo que de facto pode ser um desafio engraçado é perceber como é que temos uma quaresma tão intensa ao longo do nosso caminhar para a Páscoa temos uma quinta-feira santa que resume toda a dimensão celebrativa desses três dias e de repente temos dois dias que parecem falirem ajudarem-nos a falir um pouco a nossa dimensão celebrativa e a Páscoa resulta quase como sem força em muitas situações as nossas comunidades vivem esta dimensão eu diria Páscoa-morte como um grande elemento celebrativo e ressurreição como um segundo grande elemento ainda que o sábado seja o do silêncio e não o ponho de parte logicamente mas o sábado assume a morte de Jesus da Sexta-feira Santa neste sentido destacaria dois ou três elementos de cada um destes dias do nosso Tríduo Pascal atual em Sexta-feira Santa encontramos como mistério essencial ou como elemento ou símbolo essencial o mistério da cruz e será o objeto da celebração a igreja com a meditação da paixão do seu Senhor e Esposo e com a celebração chamada da adoração da cruz que memora a sua origem do lado de Cristo crucificado e intercede pela salvação de todo o mundo eu diria que o centro desta Sexta-feira Santa ainda que às vezes possa parecer a cruz em si eu diria e gosto mais que seja a leitura da paixão o elemento da adoração da cruz que já está presente em Jerusalém e que a Géria ou Itéria descrevem que eu acabei por não referir para cortar um pouco de tempo em que era com um encostar a cabeça a seguir um olhar com intensidade e a seguir um beijo esta era a adoração digamos assim ao Santo Leio no século IV descrito por Itéria hoje para nós resulta mais como um elemento diria tradicional ou não tanto litúrgico mas ele está inserido dentro da celebração litúrgica e resulta daquilo que nós escutamos e daquilo que nós estamos a viver com a leitura da paixão e com a integração da paixão então o Tríodo Pascal celebra de facto o mistério da cruz e por isso faz todo o sentido que a cruz ali esteja que seja colocada à nossa veneração e à nossa adoração trata-se de uma cruz gloriosa não simplesmente o sinal da morte ou do sinal do sofrimento isto porque a cruz é o sinal da passagem deste Cristo passagem pela morte para uma vida nova realizada por Jesus e este é o primeiro ato o primeiro acontecimento desta passagem dentro da liturgia que encontramos na adoração da cruz encontramos três partes a liturgia da palavra com o seu grande enlace logicamente na leitura da paixão segundo São João porque estamos em sexta-feira santa este ano será ao domingo antes com São Marcos o evangelista do ano a seguir a adoração da cruz e por fim a comunhão eucarística a este respeito dizer-vos que descobri que existem muitos teólogos e muita gente do mundo fora que não percebe como é que em sexta-feira santa não há eucaristia aquilo que eu que eu quis dizer um bocadinho com a apresentação da história passa por aqui por dizer que estes destaques que foram assumidos por toda a igreja depois da narração de Egeria ou de Eteria resultam que houve de facto uma uma quebra uma separação diríamos assim daquele ritmo mais teológico ou litúrgico para um separar o mistério pascal de Cristo ainda que em toda a celebração esteja contida a intensidade e a totalidade desse mistério resulta que para nós ou se calhar para a maior parte dos fiéis parece que só assumimos uma dessas pequenas dimensões e isto acontece a partir do século IV então o símbolo central da sexta-feira santa é a cruz gloriosa e vitoriosa do Senhor Jesus um excerto que encontramos aqui precisamente da narração da paixão que retrata o nascimento da igreja o sangue e a água que saem do peito aberto de Jesus Cristo o sangue que evoca o dom da vida que depois é simulizado em Eucaristia e a água que simuliza ou que marca o batismo portanto a cruz é sinal de permanente salvação para todos os homens sábado santo eu diria que é o dia do silêncio a igreja para detém-se junto ao sepulcro e o sepulcro é para nós objeto de oração e aqui diante do sepulcro devemos meditar na paixão e morte do Senhor Jesus com certeza também nas nossas e assumir que de facto o nosso credo faz sentido e por isso eu diria que ainda que só tenha posto lá aqueles dois grandes momentos um que se refere mais a sexta-feira e outro mais a domingo ou à ressurreição não deixe de entender que de facto há uma confirmação da nossa fé que é uma descida aos infernos de Jesus há uma morte real e há um silêncio e há um sepultamento e que aqui o sábado ainda que o tenhamos perdido neste momento como sentido de jejum poderia eventualmente ser recuperada um desafio que faço pelo menos eu tenho feito isso pelas minhas comunidades como elemento pastoral recuperando aquilo que vinha de trás e da nossa tradição em sábado santo o trídeo pascal celebra o repouso de que o trídeo pascal volto a dizer é uma designação atual não é uma designação inicial certo havia assim o sagrado o trídeo era assim que definia por exemplo santo Agostinho o sagrado trídeo da morte sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus mas trídeo pascal é uma decisão e uma definição dos anos do ano 55 quando foi publicado a reforma esta reforma nova da semana santa celebra o repouso de Cristo no sepulcro a sua descida aos infernos sempre na expectativa e sempre na esperança por isso o sábado pela oração é um dia de vigilância de atenção trata-se do dia de Cristo sepultado não tem uma liturgia própria a própria liturgia diz que é um dia alitúrgico porque a vigília pascal ainda que ocorra a sábado pela contagem do tempo hebraico com o qual se rege a liturgia em muitos momentos resulta que há de ser de facto um dia já celebramos o domingo aqui destaco a antifuna 2 do nosso ofício de leituras o meu corpo descansará na esperança acho que é uma expressão fantástica que me ajuda a entender a dimensão intensa com que devo celebrar este salve outras passagens boa noite outras passagens neste momento não importa se calhar desenvolvê-las tanto de todas as formas destaco as laudes porque acho que a maior parte das comunidades as celebram e aqui chamará atenção para os desafios em que todo o sábado santo é vivido em em prol da ressurreição e como parece ser esse o primeiro grande anúncio que deveríamos fazer porque o senhor morreu inocente há um repouso na esperança há um sentido da morte há um sentido do repouso na esperança e o sentido da glorificação ou seja há um crescendo neste caminho da nossa oração interior eu estive morto mas agora vivo estamos a falar em sábado santo de manhã e a liturgia já nos coloca naquela dimensão da morte e da ressurreição ou seja não se para os dois aspectos ainda que nós se calhar pela nossa vivência mais humana possamos sentir que às vezes isso possa acontecer e por isso eu há bocadinho dizia que às vezes o nosso trídeo pode exprimir um bocadinho isso o que é que esta descida aos infernos que é reconhecida pelo símbolo dos apóstolos portanto o primeiro que é chamemos assim não o de Niceia mas este o primeiro exprime uma realidade é verdade a morte de Jesus e não só morreu como entrou no reino dos mortos é engraçado que se se a nossa celebração ficasse só na Eucaristia faltava a ressurreição e então a Eucaristia acabava por ser uma celebração comemorativa havia algo extraordinário mas se também não tivesse havido a Eucaristia e a morte de Jesus só tivesse havido uma ressurreição é um super-homem digamos assim acho que os dois aspectos são essenciais para celebrar este mistério então há uma realidade concreta que é a morte de Jesus não só morreu como entrou no reino dos mortos e na sua morte abraçou todos aqueles que são falíveis mas a sua solidariedade para com os homens este é um desafio que vos coloco não se dá somente na morte mas também para além da morte porque ele venceu a morte e recupera-nos não é? e por isso o sábado deveria ser um dia nos deveria fazer repensar um bocadinho também este nosso encontrar-se com a verdade do nosso ser cristão a descida de Cristo aos infernos possui para nós celebrativamente uma dimensão eclesial e sacramental o que é que isto quer dizer? que depois de ter descido à morada dos mortos saiu vitoriosamente do sepulcro então concedei aos vossos fiéis que sepultares com Cristo no batismo também com Cristo ressuscitem para a vida eterna esta dimensão eclesial sacramental tem que ver com o quê? uma realidade que Cristo assumiu e que nós podemos reviver sacramentalmente na nossa comunidade cristã e acontece de verdade na nossa existência e na nossa vida senão o mistério é eficaz o sacramento é eficaz realiza o que significa sepultares verdadeiramente com Cristo pelo batismo com Cristo ressuscitamos para a vida eterna por outro lado nas preces a própria oração diz Cristo Filho de Deus vivo pelo batismo nos sepultastes convosco na morte conformai-nos cada vez mais à imagem da vossa ressobeição para vivermos uma vida nova seja esta dimensão eclesial sacramental ou seja revivemos no sacramento a dimensão real da vivência de Cristo diria assim por último por último já estou quase a terminar oh Fernando tenho que acabar não é? tenho que acabar a Páscoa celebra a presença de um senhor que está ausente do sepulcro diria assim desta brincade com as palavras ou seja celebra o mistério do sepulcro vazio na vigília noturna da igreja que permanece em espera e que espera essa ressurreição então aí celebra-se aquilo que atrás vimos este ressurgir ou este ressuscitar com Cristo a partir do sacramento da iniciação cristã então porque o trito pascal celebra a Páscoa de Cristo como um cumprimento do desígnio salvífico de Deus aqui o que é que nós descobrimos? descobrimos um caminho de vida nova diria que a celebração é composta por quatro momentos essenciais a liturgia da luz a liturgia da palavra a liturgia batismal e a liturgia eucarística da liturgia da luz fomos buscá-la como vimos lá abaixo a Jerusalém o lucernário trata-se para nós hoje da benção do fogo novo este fogo novo que acende o novo sírio e que faz com que este sírio entre triunfante na nossa comunidade ao qual lhe cantamos um cântico do século IV o Exalted ou Precónio Pascal se assim quisermos eu tinha aqui um apontamento sobre o Precónio Pascal não importa se calhar agora estar aqui mas que define muito bem todo este caminho a mesma tensão que ali temos em que percorre toda a história da salvação atualizando-a o próprio Precónio Pascal nos apresenta os momentos essenciais da história da salvação um após outro como que nos dizendo que esta é essa noite em que tudo isso volta a acontecer em que vamos somos novamente redimensionados para uma obra renovadora do próprio Deus a segundo momento que hoje é composto de sete leituras já teve onze na liturgia hispânica já teve nove na liturgia romana hoje tem sete na nossa liturgia romana são sete leituras do Antigo Testamento depois a Epístola e por fim o Evangelho do ano esta liturgia da palavra percorre uma vez mais essa história de salvação e que nos põe novamente neste confronto da atualização constante que Jesus faz na nossa história e da nossa comunidade se vivemos verdadeiramente uma quaresma e uma dimensão quaresmal que nos conduz à salvação para ali a celebrarmos e a assumirmos verdadeiramente na nossa vida portanto celebra a Páscoa Histórica mas atualiza hoje para nós também momento salvação recordo que o próprio concílio o concílio Vaticano II assumindo em certa medida as palavras de Marcílio e de outros diria que a liturgia é o momento atual da história da salvação não temos outra forma de nos salvar neste momento ou ser salvos neste caso o terceiro momento da nossa Vigília Pascal é a liturgia batismal que celebra a Páscoa da Igreja então há uma luz que entra há uma história que nos é colocada e há uma verdade que nós vamos assumir na nossa existência e que vamos viver dela mesmo aquilo que é o momento evocativo ao fundante acaba por acontecer novamente hoje na nossa história com o batismo daqueles que se prepararam para entrar a fazer parte deste povo por outro lado porque a Coraz não sempre teve uma carga penitencial a própria Páscoa acaba por reassumir a renovação daqueles que um dia já faziam parte desse povo com a penitência não nesta hora mas pronto e encerra toda esta celebração extraordinária com a vigília com a liturgia eucarística que celebra sempre esta Páscoa Prém escatológica participando então do banquete eucarístico a segunda tradição apostólica neste dia nós beberíamos um cálice de vinho comeríamos do pão e um cálice de leite e mel inclusive para simbolizar a nossa entrada a chegada à terra prometida aqui hoje não é dessa maneira por último porque depois já me estou a alongar se houver tempo para partilharmos alguma coisa ainda partilho dizer-vos que todo o trídeo pascal tem como que como que um eu chamei-lhe aqui um prólogo um prólogo de abertura que é a quinta-feira santa que na prática não faz parte do chamado trídeo pascal como a igreja definou hoje mas que é a porta que se abre para podermos celebrar porque a missa da ceia do senhor dizem-nos os documentos da igreja sobretudo o documento que prepara a apresentação do novo nova semana santa que se trata de um dia da comemoração que esta celebração comemora a instituição da eucaristia a instituição do sacerdócio e do mandamento da caridade então a própria celebração em si é a totalidade deste mistério então é como que um apresentar aquilo que nós vamos viver tripartidamente se assim quisermos durante os três dias seguintes então a igreja preocupa-se sem fazer memória da última ceia na qual o senhor noitinho foi entregue oferece-se a Deus pai o seu corpo e o seu sangue sobre as espécies do pão e do vinho deu-as aos seus discípulos e mandou que os seus sucessores no sacerdócio continuassem a sofrer neste dia o evangelho é aquele que em São João entre aspas diria eu substitui a narração da instituição da eucaristia nos evangelhos sinóticos e que nos diz que a celebração da eucaristia jamais pode ser separada da vivência da caridade na nossa existência porque senão a eucaristia de facto não faz sentido na nossa vivência ciclos eucaristia 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 eucaristia